E na berlinda leva a multidão Em minha prece eu peço luz, eu peço amor e paz Coragem pra seguir com toda força Fé divina, proteção Nesta canção pra te louvar Quero pedir, rogai por mim Por todos nós Nossa Senhora, Mãe de Nazaré Corizuado em perceber o seu amor Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ao pé da cruz, ao pé do Cristo, filho teu A dor de Pai tomou teu coração Mas Deus bondoso e justo te acolher No paraíso com teu fruto eterno redentor Nossa esperança de eterna vida Sob a luz do Criador Nesta canção pra te louvar Quero pedir, rogai por mim Por todos nós Nossa Senhora de Nazaré A abençoar A abençoar e receber o seu amor Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Gostaríamos de convidar os padres e diáconos Que desejaram acompanhar a procissão Que já podem descendo e se posicionando Esse é o momento Aqueles que irão Padres, diáconos, seminaristas que irão na procissão Padres e diáconos Padres e diáconos Somente padres e diáconos Que são aqueles que irão acompanhar a procissão E bom dia pra você que acompanha a Rede Nazaré de Televisão A partir de agora Estamos ao vivo aqui também Nos estúdios da TV Nazaré E durante todo o trajeto do Círio de número 220 E aqui comigo está o Alexandre Tel Bom dia Tel pra você que já esteve também Na Romaria Fluvial ontem Na trasladação E agora aqui com a gente no comentário Da procissão do Círio de Nazaré Bom dia Marcos Bom dia Valberto Aqui com a gente Bom dia a você Cara telespectador da TV Nazaré Estamos iniciando mais uma bela transmissão Porque com essas imagens A gente tem que dizer logo Que são belas E que é uma bela transmissão Deste Círio Que tem tudo para cumprir o tempo E sair dentro daquilo que a diretoria da festa planejou Bom dia pra você